Rodrigo, eu sou a melhor jogadora de futebol, sabia? Eu sei, é a melhor pior. É, eu sou a melhor. Ó meu gol. Ih, errei meu gol. Eu achei que eu ia fazer gol e não fiz. Olha, não é pra humilhar, mas eu já tenho 65 mil de dinheiro. O quê? Eu já tenho se busses. O quê? Como assim? Eu sou pobre? Eu sou a noob hoje? Sim. Tá, mas eu tô aqui fazendo gol. Ó, de quanto mais longe é melhor. Tá, mas eu sou pobre, eu acabei de começar. Como é que eu vou fazer de longe? Ah, peraí, eu tenho que melhorar muito o Bambi Speed. Nossa, alguém tá com um tronco aqui. Daqui, ó. Alguém jogou um tronco aqui dentro. Olha lá. Tem bola pegando fogo. Tá, e conforme eu vou chutando, eu vou ganhando experiência e vou conseguindo chutar de mais longe, é isso? Mas você quer fazer uma corrida? Como assim uma corrida? Já está perto de mim. Cadê você? Aqui, ó. Tá. Ainda tá valendo. Eu peguei esse pique. Que sacanagem. Ah, e se eu fizer daqui de dentro? É. Uh, vale mais, é isso? Aham. Tá legal, mas eu não acertei. Aqui, ó, mãe, é onde você vai deixar as suas coisas mais fortes. Ah, em que lugar? Aqui, ó. Só que é no segundo mundo. Ah, eu tô no primeiro mundo ainda. Eu tô muito ruim. Muito, muito ruim. Ih, eu tô muito péssima ainda. Tá, eu tô no segundo mundo da minha bocinha. Cara, por que que eu não consigo acertar dentro do gol? O meu próximo rebirth é só com 244 mil. Por que que eu não chuto tão torto assim? Minha bola ainda é a mais tradicional que tem, né? Você quer ver a minha bola? Hã? Uma cadeira? O que que é isso, Rodrigo? Você tá chutando uma cadeira, Rodrigo. Ó, acho que essa bola aqui é boa pra onde eu tô. Ah, eu tô aqui e tal, tentando melhorar minhas coisas aqui. Tá bem difícil, tá bem difícil. Será que daqui vai? Tá bem difícil. Deixa eu ver o que que tem por aqui. Ui, ó. Ai. Tá, legal. Eu tenho... Peraí. Ô, meu Deus, por que que eu apertei errado aqui? Eu tenho... Tá, acho que eu tenho um pouco mais pra frente. Ah! Aí eu consigo ir melhorando as coisas aqui pra melhorar. Por exemplo, o alvo, porque eu tô péssima, né? É pra eu chutar de um lado e eu chuto do outro. Ai, seu pezinho tá meio torto. Meu pezinho tá meio torto, mas agora eu vou resolver essa questão. Tá, mãe, eu já desbloqueei aqui, coloquei o nome, o deserto. Acho que é o terceiro mundo. Vou... Quê? Nossa! Tá bom, né? Se você tá super, super poderoso assim... Tá, e quanto mais longe eu for... Você viu uma cadeira ali? Mais, eu vi. Mais dinheiro eu ganho também, né? Aham, cadê o... Será que eu já consegui bem longe? Tá, legal. E pra desbloqueando outros mundos eu preciso de dinheiro? Óbvio. Só dinheiro? É isso que eu quero saber. Sim. Mãe, eu já tô no quarto mundo que é cidade. Você já mudou de mundo de novo? Sim, mas o próximo mundo custa 10 milhões. É só comprar 10 milhões. É, é só comprar 10 milhões. Ha, 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 ha. Piadinha sem graça. Tá, eu acho que vou ter que melhorar mais algumas coisas lá, porque tá... Eu tô muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Cara, eu vou ter que ir mais pra frente. Por quê? Porque minha cadeira aqui, minha bola... Minha bola... Sua bola cadeira não tá indo muito certo? Minha boladeira... Minha boladeira? Tá legal. Eu vou fazer mais algumas melhorias. Ah, óbvio, né? Fez gol, ganha dinheiro, né? Agora tá começando a ficar interessante. Eu tô começando a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Meu Deus. Eu, mano. Com toda a minha sabedoria. Ah, com toda a sua sabedoria. Diga-me, o que que tem toda a sua sabedoria? Eu vou guardar... É... Dos anos 10, um milhão. Vou, né? Guardar um milhão. Para eu conseguir comprar... Um milhão e cem, na média. Para eu conseguir comprar... É... Cri, cri. Um baú. Um baú. Na humildade, sendo jogadora... Pronto, sou um starter. Ah, agora você é um starter. Que seria o Iniciante? Seria, seria o Iniciante. E eu continuo sendo Ruby. Deixa eu jogar meu futebol, menino. Não. Eu vou pro segundo mundo já, já. Eu quero ir pro segundo mundo. Porque eu não aguento mais essa vida de jogadora fracassada. Olha, um lixo. Um pneu. Que isso? E eu vou ganhar... Eu vou comprar esse baú de milhão. Galera, vocês estão jogando esse jogo? Se vocês estão... Eu quero saber... Quero que vocês me contem aí... O que vocês têm aí no lugar da bola de diferente? Igual o Rodrigo tem a cadeira, né, Rodrigo? Por que você está chorando, Rodrigo? Eu ganhei uma bola maranja comum. Ganhou uma bolinha comum? Sim. Todo esperançoso que ia ganhar algo super diferente? Que pena, Rodrigo. Que pena. Só que não. Essa bola só dá um multiplicador de 77, enquanto minha cadeirinha, mãe, ela me dá um multiplicador de 120. Beleza. Agora eu já estou no próximo mundo. 666, um tapa na tua orelha. 666, um tapa na tua orelha. Mãe, daqui a pouco eu já tenho 35 mil geminhas. Sabe como você pode conseguir geminhas? Mãe? Você pode pegar, acho que, geminha, não sei o que é, mas você pode pegar alguma coisa. Geminhas. Mãe, sabe... Tá legal, eu só consigo acertar na trave, eu vou ter que vir pra frente aqui que não tá dando. Mãe, sabe como você pode conseguir geminhas? Se você ir comprando ovinhos... Quebrando ovinhos. Mãe, assim, consegue geminhas? Quebrando ovinhos? Ah, não, você entendeu, gemas. Ah, tá. Como você consegue? Ah, galera, eu tinha entendido a gema errada. Você consegue, mãe? É, falamos o seguinte, abrindo o baúzinho, né, deixa eu abrir meu baúzinho que me dê sorte. E eu ganhei a mesma bola, não aguento mais isso. Mas eu ainda tenho outra chance. Mãe, mãe, eu ainda tenho outra chance, porque eu ainda tenho mais um. Tá legal, vamos ver se você vai ter sorte. Ah, eu vou ter sorte. Ah! Ah, olha, é raro! A de Roblox! Raro precisa equipar. É a de Roblox! Mãe, eu vou equipar meu cinto de Roblox, que é raro. Multiplicador dele... Não gostei. Não? Multiplicador dele é só 97. E quanto que é o da cadeira? 121. Fora o level dele, que é 45, e o da cadeira é 67. Então é péssima ideia você equipar ele. Eu também tô Probe. Probe, Probe, Probe. Cara, me dá alguma coisa boa, além dessa bola, inútil. Ó, que feio, reclamando da bolinha, que foi te dada com tanto carinho. Mas eu não vou lá, se eu já tenho uma coisa, se eu já tenho uma coisa... There is nothing here, né? Devia dar pra você fazer fusão de bolas, né? É, deve ir. Imagina que legal. Daí virava um... Virava uma super bola. Vamos lá aqui, ó. O que que é isso? Ball in bed. Ball in bed. Parece a... O que é bola? Oh, meu Deus. Tô na hora com a parte errada aqui. O que que tem aqui? Eu tenho uma bola vermelha. Cara, o próximo baú pra eu comprar custa 12 mil. Que eu vou ganhar. Ó, mãe, eu tenho 37 mil. Aqui, ó. Daí eu vou vir aqui, ó. Uma aqua bol. Hum. Vou lá. É, queria algo mais... Ó, mãe. Ó, enchante. Eu vou usar a minha cadeirinha. Hum. Tá legal, mas a bola aqua já é bem melhor. Eu acho que agora eu fico rica. Porque eu aguento... Ó, mãe. Sharpness. O que que é sharpness? Oi. Oi. Ó lá. Você chuta a sua cadeira e eu chuto a minha bolinha. E é gol. Gol. A diferença é que você fica muito mais rico do que eu, né? A diferença é que sua cadeirinha dá muito mais dinheiro do que eu ganho. Agora o meu objetivo é eu... Desbloquear o... Desbloquear o terceiro mundo, né? Que seria o deserto. Que seria o deserto. Ah, tem um negócio duplo ali. Eu consegui um aqui. Um negócio duplo aqui. Beleza. Mas o meu é de longe. E quanto mais longe, melhor. Ah, você... Com todos esses boosts ativados, vamos ver... Vai ficar mais fácil. Isso, a cadeirinha errou. Ó, eu tô em 1.710. 1.710. 1.710. Isso. Eu já tô com 2 milhões. 2.064. Vamos ver. Já chegou em 2 milhões? 400 e 10. É, mas é porque você conseguiu... É, tem um monte de boost que eu nem sabia, cara. Mas eu não tenho. O que eu tinha, eu já usei. Você só tinha um? Só tinha um. É, Rodrigo. Eu sou uma jogadora falida. Uma jogadora pobre. Cadê a minha, gente? Comenta aí. Hashtag mamãe. Não chora. É, gente. Eu vou chorar porque eu sou... Eu sou pro... Probe. Probe. Eu sou probe, gente. Tá, aqui não tem nenhum... Ah, eu vejo 2 milhões. Legal. Sigo tentando aqui. Melhorar. Minha jogabilidade. Não vejo a hora de desbloquear o próximo mundo. Metade. E poder comprar uma bolinha. Não sei se é que eu já tô quase na metade. O quê? Tá vendo? Eu falo que esse jogo é Pay to Win. Pay to Win? É, paga pra ganhar. Paga pra vencer. 5 milhões. Por quê? Se você paga pra você vencer... Ah, você comprou o terceiro milho? Comprei, finalmente. Mamãe, 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 mamãe. O quê? O quê? Olha lá, vou chutar minha bolinha. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe. Oi? Um vezes dois. Um vezes dois. Tarará. Tarará. Ah, tá. Tarará. Tarará. Nossa, como você canta bem. Tarará. Como você canta bem, Rodrigo. Tarará. Tarará, eu preciso de muito dinheiro pra comprar a próxima bola. Tarará, eu preciso melhorar também, né? Eu preciso de muito, muito, muito dinheiro. Tarará, eu tô rápido aí. Eu sou o Sonic. Eu sou o Sonic 2.0. Ah, não. Pai, eu sou o Sonic 2.0. Você? Você tá rápido? É, mas eu acho que eu ainda perco o Sonic. Tarará. É, o Sonic é bem rápido mesmo, né, galera? Tem alguém mais rápido que o Sonic? Galera, vocês sabem quem era o Papa Léguas? Você sabe, Rodrigo? Não. Pois é, só quem é das antigas vai saber. Quem souber o que é Papa Léguas, quem é o Papa Léguas, escreve aí. Ele é um cara que papa as éguas. Ó, eu vou contar uma piada. Ai, meu Deus. Por que no zoológico tudo tem uma lógica? Hã? Porque ele é uma... Porque ele é um zoológica. Ha, 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 ha. O Rodrigo... Eu gosto de stand-up. Stand-up? Stand-up. Stand-up comedy? Não sei se vai dar certo. Eu sinceramente não sei te dizer não, viu, Rodrigo? Mãe, você já tá em qual nível do starter? É, tô com 42% do starter. 59, eu sou mais pró. Óbvio que você é mais pró, você tem vários suburfs. Obviamente você é mais pró. Mas tá, né? Eu continuo aqui tentando. Sua bolinha tá errando? Que peninha! Ah, eu tô! Tava morrendo de dó da sua bolinha, errando. Cara, peraí. Hã? Peraí. Hã? Eu já... Mãe, cada chute que eu dou, já me dá um milhão. Ah, tá de brincadeira. Nego! Ele é ruim, cara. Legal, né? Na vontade. Vou comprar uma nova bola, Rodrigo. Torça por mim, para que eu consiga uma bola muito legal. O que é isso? É um... Como é que é uma bola minha? Não é que é? De espinho? É rara, pelo menos. Será que agora ela vai ser melhor? Olha, acho que ela é boa para o deserto, porque... Ela é bem melhor, ó. Porque acho que é boa para o deserto, porque no deserto tem muita coisa que fica molhando. Sim, mas foi justamente o baú do deserto que eu abri. Hum. Tá legal. Vamos ver o que ela é capaz de fazer por mim. Ai, mãe. Por enquanto nada, porque ela errou. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Vamos ver se... Tentando. Ai, meu Deus. O que? Não consigo, Rodrigo. Tá indo fora. Cara, eu vou comprar um balde de 5 milhões. 5 milhões? Sim. Você é louco gastar tudo isso de dinheiro? Ah, pegou a mesma... Ah, 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 ah. Desculpa, Rodrigo. Vai comprar outro? Ah! Que pena, Rodrigo. Não está aproveitando o seu tempo. Mãe, se eu fosse vender... Né, galera? Ele tem que aproveitar o tempo. Vocês não acham? Mãe. Ah, se eu fosse vender essa bola, eu já ganharia 756 mil. Se eu fosse vender tudo isso daqui, eu ganharia 900 mil. Eu não vou vender. Ah, só se você fosse doido, né? Que tá no sentido. Vocês não acham? Eu vou comprar esse... Eu vou comprar esse... Aliás, vocês também acham? Galera. Tem uma bola de diamante, hein? Nossa, que lindo. Mas eu ainda quero a âncora. Eu quero a âncora. Que goleza? Você não tinha a âncora? Uma bola de... Você não tinha a âncora? Não, a âncora é 0,71%. 71. Que coisa, então. Olha, eu tô ganhando bola rara. Tá, agora. E o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? O gel de balde. Quanto que vale essa gel de balde? O de jave. Tá, eu tô aqui na luta pra conseguir... O meu primeiro milhão. Eu tenho que comparar aqui os multiplicadores. Ok, eu vou continuar usando a bola de praia que eu já estava. Vem, voltando a jogar bola... Ah, eu caí na luta. Perdeu todo o tempo. Você tá perdendo todo o tempo do boost. Eu uso de novo. Você fica aí... Eu uso de novo! Não sei o quê. Tá perdendo tempo, não é, galera? Pode falar pro Rodrigo. Escreve aí. Rodrigo, perdedor de tempo. Não. Por que ele tá perdendo tempo, galera? Oi? Fica aí. Fica aí. Ah, ah. Fica aí. Você tinha chutado a bola. Ah, eu caí na frente bem na hora. Toma isso. Toma isso. Sem graça. Faz dois. Então, esse foi o vídeo de hoje, né, Rodrigo? Sim, mamãe. Temos que fazer muitas melhorias ainda. Temos. Mas temos que fazer melhorias. Até o próximo vídeo. Eu vou caçar o Rodrigo e eu volto muito mais evoluindo. Não vai, não. Tchau. 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 Poxa, jogou a bola para o mapa?